A área, mais um live se chegando, então aqui em gratidão, né? Hoje vamos tratar um assunto bem importante, muito, muito importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento como seres viventes aqui na Terra. Vamos lá! Olá! Feliz, serenita, bem-vindo, vamos chegando aí, ó. Quem vai chegando agora? João, bem-vindo. Quem vai chegando agora, por favor, pegue esse aviãozinho aí, ó, essa flechinha aí do lado aí e manda para um ou dois amigos seus. O assunto hoje, o tema hoje é desapegar, né? Desapegar para deixar fluir, né? Desapego, desapego, desapega, vai! Desapega que não aprega. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas, né? Quem está aqui agora para acompanhar mais um Live-se, né? Aqui sempre nós vamos estar tratando assuntos, né? voltados ao autoconhecimento, voltados ao nosso crescimento, voltados à nossa evolução, voltados à nossa revolução interna, né? Lembrando que tem um pixizinho aí, quem quiser contribuir com o movimento Live-se, tá? Então, desapego. Vamos tratar esse assunto, né? Isso é uma questão, assim, muito, muito delicada, gente, assim, falar em autoconhecimento, né? É, sim, tratar de assuntos delicados também. Porque quando a gente busca lá na nossa essência aqueles assuntos chaves, aquelas questões chaves, questões chaves na nossa vida, são o que fazem a gente desenvolver, são o que fazem a gente evoluir como ser. Sempre lembre disso. Ah, eu quero evoluir, eu quero me autoconhecer, eu quero, né, galgar novos estágios no meu ser. Movimente o que está parado, mexa em coisinhas que estão meio escondidas ali, porque é assim que a gente desenvolve. Desenvolver, se autodesenvolver, leia-se, olhar o que está escondido embaixo do tapete. Então, quer evoluir mais rápido? Quer subir na vida, né? No sentido de se autoconhecer mais rapidamente? Vai onde está escondido, vai onde você não está querendo ir, mexe onde você não gostaria de mexer. Para ser mais rápido, né, a nossa evolução como ser, se trata disso. Oi, Manu, bem-vinda. Flávio, bem-vindo. Naomi, vamos chegando aí. Então, assim, é mexer, como que diz assim, no nosso desespero interior, né? É mexer em se autodesenvolver mais rápido, é mexer em coisas que a gente não queria tocar, que a gente não queria mexer. Ou seja, muitas vezes, é falar de autoconhecimento, é falar daquelas coisinhas que incomodam, é ir triscar ali numa feridinha que está incomodando, né? É muito bom a gente focar no que está bem, no que nos faz bem, no que está tranquilo para a gente, né? Mas é mais, trata-se muito mais de mexer no que incomoda. Fixando aqui o comentário, tá? Desapego, desapegar. Gente, olha, eu considero, assim, o desapego algo, né, de fundamental. Ah, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Cortei a juba. Gente, estou tão feliz, porque há um tempo atrás aí acertei o cabeleireiro, tá? Não sei se vocês gostam, mas eu estou feliz da vida com ele. E já sofri uns tempos assim, porque não achava aquele cara, aquela mulher, sei lá, que encaixasse bem. E estou gostando. Gosto da mecha também aqui dos branquinhos, aí, ó, realçando. Desapego, mas não sou apegado, viu? Esse cabelo. Desapego. Quando você anda na vida apegado a algum processo teu, algum processo psicológico teu, algum padrão comportamental teu, ou principalmente apegado a pessoas, é como se essa energia fosse, assim, uma trava, sabe? É como se ficasse te impedindo de seguir adiante, te impedindo de ir à frente, te impedindo de dar um passo mais. Então, assim, olha, desapega. Desapega porque o desapego, ele anda colado na liberdade, ele anda colado no desprendimento, ele anda colado na... na alegria, né, de ser, de estar, de viver. Ele anda... Quando você consegue realmente, de fato, se desapegar, você vai pra frente, você evolui, você fica livre, né? Desapegar tem muito a ver com sensação de liberdade, né? Tem muito a ver com deixar ir, deixar fluir. Muitas vezes a gente entra em processos, assim, fortíssimos psicológicos nossos, simples, pura e simplesmente, por estarmos ali apegados a uma situação, a um momento de vida, a um padrão ali psicológico. Então, assim, quando a gente adquire a capacidade de a gente andar na vida desapegado, é bom demais, gente. É bom demais porque tu tem liberdade de ser, né? E quando a gente entra, anda na vida com essa sensação de liberdade, a gente flui melhor, a gente flui no andamento da vida melhor, né? Esses dias eu estava falando que pra tu conhecer alguém que tu te relaciona na vida, essa coisa toda assim, somente tu vai ter alguém por inteiro do teu lado se tu te desapega daquela pessoa, se tu deixa aquela pessoa livre pra ela ser quem ela quer ser na vida, né? Aí sim tu vai ter aquela pessoa por inteiro do teu lado quando tu dá liberdade pra ela, quando tu deixa aquela pessoa manifestar o ser dela, quando tu deixa aquela pessoa manifestar a verdade dela. Sim, estamos aqui andando de mãos dadas um com o outro, né? Mas você está livre, né? E com apego eu não consigo fazer isso. Então com a gente é igual, né? Imagina só você, sempre assim a gente tem que usar a cabeça pra gente visualizar. Visualize, se visualize, como é que eu estou hoje? Como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu sentimento hoje? Como é que está a minha vibração hoje? Quais são os meus valores? É muito importante a gente meditar, gente, sobre nossos valores. Medite sobre quem é você. Medite sobre o que você acredita. Medite sobre as suas verdades. Todos os dias, todos os dias, você tem que tirar um tempo pra dedicar a você, né? Tem gente que passa pela vida, vai e volta e volta e dá volta e dá volta e tá ali e não tira um tempo pra si, e não tira um tempo pra refletir sobre as suas questões, sobre os seus valores, sobre o que pode ser melhor, sobre o que pode fluir de uma melhor maneira na vida, né? Então sempre é importante a gente estar fazendo internamente uma autoavaliação. Eu estou no movimento de autoavaliação diário, constante, porque assim é que a gente vai evoluindo. Quando você fizer essa autoavaliação, com certeza você vai perceber claramente onde é que você está se apegando, né? Às vezes a gente fica numa situação, como eu falei, por apego. Por apego àquela situação, por apego àquela pessoa, por apego àquele padrão. Então, quando você se estuda, se analisa, você vai saber o que é bom pra ti, o que não é bom pra ti. O que não é bom, deixa aí. Tudo se trata de tratar tudo com muita simplicidade, com muita, assim, a gente precisa ser objetivo na nossa vida. É muito importante também, assim, né? A gente tem objetividade mesmo, assim, tem alguma coisa que está me incomodando, eu sou objetivo aqui em resolver essa questão. Eu sei que eu tenho que resolver essa questão e ficar em cima, né? Como eu gosto de falar, água mole e pedra dura. Eu sei que a chave está em mim. Você é a chave. Você é a chave, né? Mantralizando pra não esquecer, né? Então, eu sei que a chave está em mim, mas eu não consigo, eu estou tentando aqui fazer com que essa situação mude, mas não está difícil, não está fácil, né? Continua. Porque viver é isso. Viver é procurar se melhorar constantemente, né? Procurar fluir na vida com leveza constantemente. E se você anda na vida com apego, eu vou te dizer uma coisa, vai ser difícil você fluir na vida com leveza, com serenidade, com tranquilidade, porque apego é igual a peso, né? A carga, né? Quando eu ando na vida com muito apego às situações, a isso, aquilo, é uma carga, sabe? É uma carga que incomoda, é uma carga que pesa, é uma carga que deixa a vida mais, um pouco mais densa, né? Gente, tudo bem? Tem alguém vivo por aí? Ninguém está interagindo? Várias pessoas aqui acompanhando? Bota o coraçãozinho aí, dá um like, faz sentido aí o que eu estou falando com vocês. Quem tiver alguma dúvida, que quiser esclarecer alguma coisa, pode falar, sou todo ouvidos, hein? Tá bom? Então assim, quando a gente sai na vida assim, com leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade, é porque a gente está livre, é porque a gente está leve, a gente está mais solto, a gente está, vamos dizer assim, fluindo, indo, né? E o apego puxa você. Quando você se apega a uma situação, quando você se apega a alguém, você fica assim, como se fosse assim, se puxando mesmo, pesando a caminhada, né? Tem muita gente que é apegada a questões materiais, tem muita gente que é apegada a questões emocionais, tem muita gente que é apegada a pessoas, leia-se, tudo isso são travas, tudo isso são travas que impedem para que tua vida flua de uma melhor maneira. Então você tem que, é que é tão amplo, gente, assim, falar de desapego é falar também de liberdade, como eu já falei, é falar de retidão para consigo mesmo, né? Viver, como eu gosto de falar assim, viver é ser maduro. No momento em que nós estamos no planeta, no momento em que nós estamos de humanidade mesmo, a gente tem que encarar a vida com maturidade. E ser apegado é ser imaturo. eu falo para você, ser apegado a alguma coisa é andar na vida com imaturidade. É importante você ser maduro na vida para que você obtenha melhores resultados da vida, para que tua vida flua de uma melhor maneira. O que é a vida fluir de uma melhor maneira? É uma vida mais leve, mais serena, mais tranquila, né? Uma vida mais digna de se viver. Aí tem muita gente, por exemplo, que é apegado às situações negativas na vida. Tipo, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Aí se apega naquilo e fica naquela sofrência, naquela dor, né? Fala, Pousão. Fala, André Azevedo. Beleza? Sândica. Tudo bem, gente? Vamos chegando aí. Então, assim, quando você fica se prendendo às situações, sejam elas boas ou ruins na tua vida, você está se apegando àquilo, você está com uma energia assim, não muito sadia em relação àquilo. Então, gente, viver, olha, nós temos várias certezas na vida, né? Uma delas é que a gente nasce, outra é que a gente morre, outra é que a gente vai passar por processo de mudança durante a nossa vida, porque a vida é uma dança, como eu já falei, né? É uma linda dança viver aqui e outra é que a gente vai cometer equívocos na nossa vida. Todo ser humano vai cometer equívocos na sua vida. Mas, em todos esses aspectos, eu me apegar a algum deles, né? Eu não vou viver. Então, eu tenho que procurar galgar o meu caminho, eu tenho que procurar dentro da sabedoria do tempo, dentro dessa minha amistosa relação com o tempo, olhar e dizer assim, como eu posso, né, fluir aqui na vida de uma boa maneira, como eu posso fluir na vida de uma boa maneira, uma boa dica é andar com liberdade, andar sendo livre, livre em você mesmo, livre em relação ao outro, livre em relação à vida, livre em relação aos seus valores, procurar ter foco, ter meta, ter determinação, saber onde quer ir, saber por onde quer ir e naquele caminho andar com leveza, andar com tranquilidade, andar com firmeza, com sinceridade, é muito importante que você ande na vida com sinceridade, principalmente em relação a você mesmo, quais são os teus valores, onde você for, leve os seus valores com você, onde você for, carregue a sua verdade que está no teu coração contigo, porque você é o que você acredita, você é os seus valores, você é o que você carrega como verdade no teu coração, nunca deixe que ninguém paute a tua vida, nunca deixe que ninguém diga qual é o certo, qual é o errado para ti, oi, maia, tudo bom, nunca deixe que ninguém diga, tu vai por aqui, tu vai por ali, não, você pode sim e deve sim estar aberto a ouvir conselhos, principalmente das tuas pessoas queridas, teus pais, teu esposo, tua esposa, mas o teu coração é quem define o teu caminho, anota isso, viu gente, o teu coração é quem define o teu caminho, você pode ouvir, mas o teu coração a tua intuição é quem diz para onde você vai rumar, né, e por que que ter desapego na vida é tão importante, gente, a gente passa por tantos ciclos na nossa vida, apesar dos cabelinhos brancos aqui, ó, não sou tão velhinho assim não, mas gente, já aconteceu tanta coisa na minha vida, já morei em tantos lugares, né, já passei por tantas situações na minha vida, já mergulhei profundo na floresta, na montanha, e etc, e tudo, então, em muitos momentos da minha vida, eu tive que me desapegar, e assim, quando, para a gente evoluir na vida, a gente, normalmente, a gente passa por momentos de decisão, assim, que vão mexer na nossa estrutura, que vão mexer na nossa base, que vão dar uma sacudida na nossa base, é sempre assim, para todo mundo, tu vai dar um grande passo na tua vida, tu vai passar ali por um balanço, esse balanço pode ser positivo, pode ser negativo, é uma troca de cidade, é uma troca de marido, é isso, é aquilo, Alexandre, queridão, bem-vindo, então, quando tu vai passar por uma mudança grande na tua vida, tu vai passar por um sacode, e muitas vezes, a vida te convida a uma grande mudança, mas tu não consegue, ou aquela mudança é muito dolorida, passar por aquele momento, passar por aquela transição na tua vida, é muito dolorido por apego, por você estar apegado àquele teu momento de vida, àquela situação, àquele teu padrão de vida, então, desapega, porque desapegar é liberar, então, quando você flui na vida de forma desapegada, você flui com mais rapidez, com mais agilidade, as coisas acontecem de uma melhor maneira, tudo flui sentimentalmente, mentalmente melhor, as coisas acontecem de forma mais rápida, porque tu está livre, é muito importante, é uma das bases, a gente andar na vida livre, eu estou aqui, vivendo um casamento, eu vou fazer quase 20 anos de casado já, graças a Deus, mas estou aqui no meu casamento com a minha esposa, livre, porque quero estar, porque amo ela, amo minha família, quero estar aqui, o que tem que te prender em alguma situação, é a tua liberdade, se tu está em alguma situação da tua vida, que tu não te sente livre ali, olha, é melhor você promover a mudança, é melhor você fazer, Ana Maria, bem-vinda, é melhor você fazer algo novo, para que as coisas mudem, para que aconteça algo diferente na tua vida, porque viver, plenamente, significa estar livre, nós vamos abrir agora uma masterclass sobre, faz sentido gente, estão gostando aí do bate-papo, está gostando, deixa um likezinho aí, quem quiser fazer algum comentário em cima do que está falando aqui, acrescentar alguma coisa, bem-vindo, cadê os coraçõezinhos, vamos que vamos, então você, está na vida com liberdade, como estava falando, tudo foi melhor, tudo foi mais dignamente, e você está vivendo de alguma maneira uma vida mais plena, a gente vai falar esses dias aí sobre plenitude, no dia 10 a gente vai ter uma sala, viu gente, quem quiser entrar na nossa sala aí de estudo sobre plenitude, um estudo mesmo sobre plenitude na vida, reconhecer a plenitude, ser a plenitude, tem um link ali na nossa bio de entrada na sala, e vai ser um momento aí para a gente estar aprofundando mais sobre essa temática que é ligada a autoconhecimento, que é ligada a desenvolvimento pessoal, porque tem gente gente que acha que andar na vida de forma plena, é, ah não, está tudo bem, está tudo tranquilo, ser pleno é não ter problema, ser pleno é as finanças estarem completamente bem resolvidas, ser pleno é não ter conta para pagar, ser pleno é não ter divergências na minha família, onde eu tenho que ajustar, onde eu tenho que aprumar, não, é longe disso, plenitude é encarar a vida assim como ela é, com seus sabores e desabores, mas plenitude é um estado de ser, percebe? Eu posso fluir na vida sendo pleno, reconhecendo a plenitude em mim, e para isso tem também sistemática, tem mapinhas, e é sobre essas coisas que a gente vai estar debatendo também na nossa sala, então quem quiser vai lá no link da bio, e entra lá no nosso grupo para poder entrar lá nessa sala de estudo, Will, bem-vindo, Johan, Débora, bem-vindos aí, viu gente, que maravilha, muito bom estar com vocês aqui, né, e vamos fluindo, porque, né, assim, a gente, gente, eu tenho uma coisa assim na minha cabeça, muito, muito importante, assim mesmo, que é como se fosse assim, é como se fosse não, é, é um dos cabedais da minha vida, é um dos, um dos, das molas mestras da minha vida, que é assim, olha, eu acredito em encarnação, em reencarnação, né, em vida após a morte, enfim, e eu acredito que nós, como seres, estamos aqui num processo de evolução, nós estamos aqui para nos melhorar todos os dias, para fazer cada vez mais e mais melhor, então, se eu sei, se eu reconheço que eu estou aqui para me melhorar, né, eu quero fazer o melhor possível, porque eu quero aproveitar esse meu momento aqui na Terra, nesse planeta lindo, maravilhoso, cheio de amigos e amigas lindas, maravilhosas, né, eu quero passar por aqui e graduar na minha evolução, né, na minha caminhada espiritual o máximo possível, eu quero me autoconhecer o máximo possível, aí no meu caso também quero ajudar as pessoas a se autoconhecerem ao máximo possível, porque eu já tenho a noção clara, Vanina, bem-vinda, querida, eu já tenho a noção clara, assim, da importância da unidade, eu já reconheço que viver é saber da importância também, viver bem, né, viver de forma mais plena, é saber da importância de que somos um, Diego, bem-vindo, meu irmão, de que somos uma unidade, de que precisamos um dar a mão ao outro pra que a gente ande junto, porque quando você tá sozinho, andando na vida, você vai até um ponto, mas quando tu te une ao outro, quando você dá as mãos um pro outro, aí você pode ir muito mais longe, aí você pode chegar em lugares assim, bah, incríveis, sabe, nossa, é fantástico, né, então eu já sei desse valor, dessa força que é a unidade, então eu tô aqui pra evoluir o máximo possível, como ser, pra isso eu já sei que eu preciso pegar na mão do outro, pra receber ajuda e pra dar ajuda, né, e pra isso, né, eu já sei de várias coisas na minha vida que eu tenho que trabalhar, é muito simples, né, autoconhecimento também não é muita coisa muito complicada, não, você tem, quando estiver complicando, procura ter a visão simples, a visão do índio, a visão, né, do guru, procura quando uma coisa estiver complicada demais na vida, diz assim, me dá essa visão simples, me mostra o simples disso aqui, eu já fiz muito esses exercícios na minha vida, viu, o bicho tá pegando, peraí, é aqui que tá complicando, eu quero olhar aqui, então, quero olhar a partir daqui, né, então olhem as coisas na vida de vocês a partir do coração, quando você vai exercitando a visão do coração, você vai adquirindo a maestria de ver as coisas com mais simplicidade, porque a visão do coração ela é sempre simples, anota isso aí, gente, a visão do coração é sempre a visão mais simples de tudo, e viver se trata de ser simples, né, quando eu falo humildade, simplicidade, é nesse ponto de vista também da vida, é nesse posicionamento na vida, então a gente tem que se olhar, né, com simplicidade, tá falando, percebo e sei de várias coisas que eu preciso trabalhar em mim pra que eu possa evoluir, pra que eu possa, né, galgar mais escadinhas a minha evolução ali como ser, então tem vários tópicos, né, pra eu me observar, um deles é o desapego, eu já sei que se eu ficar me apegando às pessoas, às situações, à vida, gratidão, meu irmão, a isso, aquilo, eu não vou conseguir desenvolver bem, porque apego eu já sei que é trava, estar apegado às situações, às pessoas, a momentos, a padrões comportamentais, a erros que eu cometi, a acertos que eu cometi, a vitórias que eu tive, se eu ficar apegado às situações, eu sei que aquilo tá atrapalhando, tá me atrapalhando, é usar a visualização também, ver como é que você tá agora e te visualiza andando, como é que tá o teu andar, tá firme, tá seguro, tá tranquilo, tá sereno, ou tá pesado, se você olhar pra você, fechar o olho e olhar pra ti, como é que eu tô andando hoje, te visualiza, a nossa mente é muito poderosa, como é que tá a minha caminhada diante da vida, ah, tô achando que tá pesando aqui alguma coisa, né, na maioria das vezes é apego, por isso que eu decidi falar sobre esse tema hoje, né, dentro dessa temática de autoconhecimento, né, o apego é peso, o apego é carga, o apego é drama, o apego é, é tipo assim, camada menos, mais densa, né, então uma dessas coisas que podem atrapalhar o nosso movimento eu sei que é o apego, outra coisa, eu, né, sei que eu preciso praticar a paz, praticar a harmonia, praticar a leveza, praticar o sorriso, praticar a comunicação, né, que é uma coisa muito importante que é o que a gente tá fazendo aqui agora, né, porque nós somos seres que viemos no mundo pra nos comunicar, pra interagir com a gente mesmo inicialmente e depois com o outro, porque muita coisa, muitas coisas assim acontecem na nossa vida por falta de uma melhor comunicação da gente para com a gente mesmo, estou desapegando de tudo que não me faz bem, muito bem, isso aí mesmo, é simples assim, olha o que ela tá dizendo, estou me desapegando de tudo que não me faz bem, isso é foco, isso não é viagem, isso não é discurso, quando você põe isso na prática aí você entra na visão simples da vida, tipo, não complica, descomplica, visualiza de forma simples, viver desapegado, né, é uma visão simples da vida, me desapego de tudo que não me faz bem, cambo e desligo, não dá a sopa pro azar, como diz, né, fineza gente, é até, tipo assim, quando eu falo foco, né, saber onde você quer ir, qual o teu objetivo, onde você quer chegar, por exemplo, um dos meus objetivos, como eu já falei, é me melhorar, vou botar o chapéu aqui, é me melhorar como ser humano, né, então eu quero me melhorar como ser humano, então, um dos objetivos que eu tenho na minha vida é isso, alcançar uma melhora de mim mesmo como ser, como ser humano, então, eu já, isso é tipo assim, essa minha meta é um caminho, então, pra eu trilhar esse caminho, tudo bem, Tereza, Dan, bem-vindos, pra eu trilhar esse caminho, eu abro o meu coração, e eu ando na voz dele, porque quando eu ando na voz do meu coração, eu já sei que é mais simples, eu já sei que esse aqui complica, e esse aqui descomplica, então, eu vou por aqui, né, que eu sei que é mais simples, então, eu tenho metas na vida, né, eu tracei um caminho pra onde eu quero ir, onde eu quero chegar como ser, então, pra eu chegar lá naquele lugar, de tá mais em paz, de tá mais tranquilo, de tá mais me reconhecendo com mais clareza, o que eu preciso? Pergunta, que ele vai te responder, é dentro dessa simplicidade mesmo, gente, assim, é, é dentro dessa simplicidade, né, beleza, querido, abraço, é dentro dessa simplicidade mesmo, que as coisas vão acontecendo na nossa vida, que a alquimia vai acontecendo, quando a gente vai descomplicando, quando a gente vai descongestionando, tem gente que tá totalmente congestionado, e tá tudo bem, tá tudo certo, né, porque, tipo assim, a gente cresce na nossa vida, cheio de cargas, cheio de apego, apego a padrões comportamentais, apego, apego ao que é certo, o que é errado, apego a verdades que foram plantadas dentro de ti, muita carga, muita densidade, então, sabe o que que é pra mim viver? essa coisa da liberdade que eu falo, é me desvencilhar de todas essas questões, de tudo que eu era ontem, eu quero tá livre hoje, sabe, eu já entendi que viver é morrer a cada dia, e renascer junto com o sol, né, quando o sol nasce, pra mim, eu tô renascendo de novo, pra uma nova vida, pra uma nova possibilidade, pra uma nova oportunidade, de ver as coisas diferentes, de vivenciar a vida, de uma melhor maneira, quando você põe isso como meta na tua vida, de que hoje eu vou dormir, e amanhã eu quero ser melhor do que hoje, o que que você acha que vai acontecer? Se isso for uma meta na tua vida? Ó como é simples, viver se trata disso, se trata de ter o poder da decisão, da boa decisão, e andar naquilo que você decidiu, andar, ser a tua decisão, o que brota através do teu coração, como verdade pro teu caminho, busca aquilo, planta aquilo no teu caminho, planta aquilo no roçado, né, como dizem os indígenas da tua vida, né, seja, na prática, o que o teu coração fala pra ti, você aceita como verdade, se você fizer isso, o negócio já tá quase todo resolvido, né, gente, quem tá aí, ao vivo e a cores, vamos fazer aí um print, né, olha o print, faz o print aí, reposta nos seus stories, e me marca lá pra eu te remarcar, e fala uma frase que você, que foi marcante pra você aqui nessa live, tá bom? Vai lá, print, ih, agora o print sem o chapéu, vamos ver se vão remarcar mesmo, se vão postar, hein, vamos lá, vai lá, vai Will, tá por aí ainda, ó o print, ó o print, maravilha, né, então, esse nosso momento, né, esse nosso movimento de hoje aqui, falando sobre autodesenvolvimento, falando sobre autoconhecimento, falando sobre autorrendimento, né, autoconhecimento tem a ver com tudo isso, se estudar, se melhorar, né, procurar nesse momento, né, nesse movimento que a vida tá agora, a gente tem por obrigação, sabe o quê? Procurar ter um autorrendimento na vida, principalmente se a gente carrega bons valores, eu completamente incentivo muito isso, tipo, às vezes quando eu vejo, eu já falei isso pra tantos amigos e amigas assim, tipo, a pessoa é tão maravilhosa, a pessoa é tão do bem, e às vezes não tem filho nem filha, né, enfim, normal, tem gente que não tem, né, mas eu tenho dois, graças a Deus, Luan e Ariel, e os amo muito, né, quando eu vejo alguém assim, muito bom, né, no que faz, muito bacana, de valores muito nobres, eu incentivo essa pessoa a ter filho, incentivo essa pessoa a adotar um filho, né, também tem gente precisando de ser adotado aí, por quê? Pra, né, tipo, pra que aqueles valores perdurem, pra que aqueles valores sejam repassados de mão em mão, de pai pra filho, e continuem aqueles valores no mundo, porque, nossa, a gente tá tão precisado de bons seres humanos, de guerreiros da luz, né, porque a grande massa ainda tá meio perdida, infelizmente, então, por isso que momentos como esse são muito importantes, né, por isso que eu sou incentivador de boas mensagens na rede, nas redes, de um bom compartilhar, seja ele nas redes, ou seja ele pessoalmente, olho no olho, mas o momento é de compartilhar, de nos nutrir de boas mensagens, de boas coisas, porque o mundo tá carente disso, e agora, nesse momento, o convite é pra que a gente tenha um alto rendimento, isso mesmo, um alto rendimento, no nosso processo de evolução como seres, né, já foi aquele tempo de ficar no banho-maria, eu tô fazendo o meu aqui, tá tudo certo, não, a gente tá na década, né, da comunicação, a gente tá num momento, a gente nunca viveu no mundo, que a, a informação preciosa, tesouros, tão aí, na palma da nossa mão, né, eu sou da época da biblioteca ainda, quem aqui é da época da biblioteca, né, eu sou da época da biblioteca, e pra tu aprender alguma coisa, ou tu tinha um livro em casa, ou emprestava de alguém, eu tinha que ir na biblioteca atrás, hoje, a gente tem uma biblioteca na palma da mão, então, se instrua, se revolucione internamente, procure viver hoje, melhor do que ontem, e saiba claramente os seus valores, ande, tipo assim, em consonância, em sintonia com o que você quer pra tua vida, não fique na vida a ver navios, não fique na vida carregando situações, carregando peso, carregando, é, traumas, carregando, alimentando momentos, e que tu não gostaria de estar ali naqueles momentos, não, você é um tesouro, eu sou um tesouro, você é um tesouro, nós somos divindades na Terra, então, a gente tem que se valorizar, entender, e ter esse valor a tal ponto, de saber, e definir, e dizer com firmeza, o que eu quero, e o que eu não quero pra minha vida, porque quando você diz isso com firmeza, é um portal, é um portal que se abre, sabe, de coisas boas, de metas a serem cumpridas, cumpridas, então, tu quer melhorar na tua vida, tenha clareza, de pra onde você tá indo, tenha clareza, de onde você quer chegar, que com certeza, as coisas vão melhorar na tua vida, né, andar na vida, é ser firme, é ser soldado fiel, de ti mesmo, desapega, desapego, é liberação, desapego, é libertação, e andar na vida, com desapego, é fluir, tipo assim, é fluir, nessa imensidão, é fluir com gratidão, é fluir em liberdade, e sendo livre, você enxerga melhor o teu caminho, e anda mais tranquilo, anda mais sereno, anda mais fluídico, né, quando você libera, quando você liberta, você vai na vida com mais tranquilidade, Jorge, bem-vindo, você vai na vida com mais tranquilidade, com mais serenidade, né, tipo, não sei se já aconteceu na tua vida, na minha vida acontece muito, quando tu encontra alguém, e tu, quando tu encontrou aquela pessoa, parece que tu já conhecia aquela pessoa há séculos, parece que tu já, já era amigo daquela pessoa há muito tempo, já é tão bom quando isso acontece, por quê? Porque é um campo, gente, a gente pertence a um campo, nós estamos aqui vibrando, é um campo de sintonia, então, é por isso que é importante, tu ter certeza, de onde tu tá indo, e pra onde tu quer chegar, porque na estrada, tu nunca vai estar sozinho, tu sempre vai ter apoio, né, sincronicidade, encontrar amigos e amigas que tu se identifica ali de cara e tal, tudo isso, não é coincidência, não é, não, é um movimento, sinergia, é pra onde tu tá indo, é pro tamanho que tu tá arrumando, é, a gente tem que entender claramente que a vida é ação e reação, é tipo aquele imã, né, tipo, vai puxando, então, nunca culpe alguém pelas coisas que estão aqui, te rodeando, que acontecem contigo, porque tudo é bênção, tudo é aprendizado, e tudo que acontece com você, você, de alguma maneira, atraiu, porque é sutil, é delicado, é vibração, lembra, é vibração, nossa, Costa falou que é tudo vibração, é tudo energia, então, o que tu tá vibrando, tu atrai, o que tu tá vibrando, tu atrai, ai, mas aconteceu alguma coisa ruim, meu Deus do céu, eu tô vibrando isso, tensiona, não, o que eu tô vibrando, eu atraio, eu tô vibrando tensão, eu vou vibrar preocupação, eu vou vibrar dor, eu vou brigar, eu vou vibrar briga, não, gente, leveza, é difícil, às vezes eu sei que é difícil, né, mas, é foco, né, quando você coloca isso no teu coração, de que tudo é vibração, olha, já uma imensidão se abre de clareza na tua vida, porque tu vai entender mais claramente por onde você deve andar, por onde você deve fluir na tua vida, por onde você deve ir na tua vida, quando você vai com a clareza de que tu tem poder, sim, todos nós temos, né, porque somos energia, então, quando tu tem essa clareza de que tu é um transportador e um receptáculo, meu Deus, aí já tá tudo, gente, quando eu sei que eu tô dando e recebendo o tempo todo, né, eu vou ter a clareza de onde eu tô indo, eu vou ter a clareza de com quem eu me relaciono, eu vou ter a clareza de como eu devo andar na minha vida, eu vou ter também a clareza do que eu permito, permito entrar em mim, o que eu permito entrar dentro de mim, do meu ser, no meu campo, né, porque eu sei que eu sou um doador e um receptáculo, eu tô o tempo todo dando e recebendo, dando e recebendo, então, libera, 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 desapega, porque quando a gente anda desapegado, a gente flui melhor na nossa vida, a gente flui com tranquilidade, com serenidade, com harmonia, quem não tava na selfie aí, faz a, a, o print aí, publica nos stories, deixa um comentário aí do que você gostou dessa live, e tamo junto, e ó, desapega pra andar com mais tranquilidade, com mais serenidade, e com mais harmonia, tá, porque viver se trata de aproveitar o melhor da vida, mas pra aproveitar o melhor da vida, você tem que ter clareza, você tem que ter olho de águia, tipo assim, não tem aquela visão daquele, não, é olho de águia, gente, viver é águia, aqui ó, olhando o meu entorno, olhando o que tá acontecendo, saber o que você quer na tua vida, é estar na visão de águia, saber o que você quer na tua vida, amplia o teu campo, amplia a tua visão, então, carregue os seus valores em você, como eu falei, aquela intuição, aquela voz íntima no teu coração, falando contigo, ouça ela, e seja no teu dia a dia, a voz do teu coração, o que o teu coração fala, pra tu caminhar, caminha, sendo exemplo do que tu quer ser na tua vida, busca ser o exemplo pra ti, não pros outros, seja um exemplo pra você mesmo, do que você quer, eu quero, ah, tem gente que, nossa, ai, mas eu não tenho força de vontade, eu não tenho, não consigo, eu tô sem força de vontade, eu sou, meu, gente, força de vontade, força de vontade, se constrói, né, procrastinação, é acomodação, acomodação se desconstrói, o que eu quero, eu desconstruo, o que eu quero, eu construo, então se tu tá num padrão, tu tá vibrando que não te agrada muito, por mais difícil que seja, mas ninguém vai te tirar dele, as pessoas podem te ajudar psicologicamente, né, mas quem vai sair é você, porque a chave é você, você é a chave, então, se tá sentindo falta de determinação, de ânimo pra vida, olha, é isso aqui, né, é saber, quando você tá muito sem ânimo, você não tá afirmado no seu propósito, quando você tá com pouca força de vontade, você realmente não sabe direito onde você quer ir, porque se você tem uma meta definida, você tem que ter dignidade, para com você mesmo, para lutar pelos seus objetivos, porque absolutamente, pra todo mundo, você só consegue, se você fizer a tua parte, tá bom? Lembre-se sempre disso, a força de vontade, tá na meta, tá no objetivo, e não se trata muito de velocidade, se trata de constância, né, não se puna, não se culpe, se não tá dando certo, se eu não tô conseguindo, não, mas todos os dias da sua vida, dê um passo a mais rumo ao que você quer, todo dia, todo dia da tua vida, tu tem que dar um passo a mais rumo ao que tu objetiva na tua vida, eu duvido, que os resultados não apareçam, mas eu duvido, é impossível, porque quando a gente, rumo ao que a gente quer, a mudança acontece, é uma dança, agora se tu fica parado, naquela fé cega, esperando as coisas acontecerem, naquela esperança, esperando, não vai acontecer, é fato, porque lembra que tudo é vibração, que tudo é movimento, né, tudo tá vibrando, então se tu tá ali, ai, eu quero, sei lá, uma casa nova, eu quero me sentir melhor na vida, ó a vibração aqui, não sai do lugar, tá só vibrando, agora quando tu pega essa vibração aqui, vai levando ela mais pra frente, cada dia um passito mais, não precisa ser rápido não, só precisa andar, porque quando a gente se movimenta, com certeza de onde quer chegar, o processo de se movimentar, vai causando um movimento de mudança, de transmutação, quando tu vai, tô mal, hoje eu não tô conseguindo, mas vai, vai assim mesmo, porque quando tu dá um passo mais, tu já mudou o teu entorno, agora se tu ficar parado ali, no mesmo lugar, apegado àquela situação, apegado àquele momento ali, sem querer se desapegar daquele estado, tu não vai sair do lugar, mas por mais difícil que seja, gente, dê sempre um passo a mais, porque se você der um passinho a mais, todo dia, com certeza, quando aquele passinho que você dá, o teu entorno muda, e aí no outro dia, dá outro passinho, dá outro passinho, daqui a pouco, você não consegue mais parar de andar, gente, daqui a pouco, aquele momento ali, de apego, de desânimo, aquela situação, vira uma outra coisa, você muda a tua vibração, você muda o teu padrão, né? Então, no meu caso, filho de sertanejo, nascido lá no interior do Piauí, muito me orgulho das minhas origens, você imagina se eu quisesse ficar vibrando o tempo todo ali? Nenhum problema, mas pra mim não ressoava como verdade, pra mim eu queria algo mais, pra mim eu queria mais da vida, e algumas vezes na minha vida, tava tudo certo profissionalmente, tudo, ganhando uma grana, e as coisas fluindo e tal, mas eu queria algo mais, e eu desapegava mesmo, assim, algumas tantas vezes na minha vida, já fiz esse movimento, viu gente? De desapego mesmo, pra buscar algo novo, né? Mas quando tu desapega, tem que ter muita força de vontade mesmo, porque às vezes o bicho pega, né? Mas o bicho pega, mas tu consciente do que tu quer, quando você anda na tua vida, com consciência do que você quer, você é, é tipo assim, nada te abala, nada te abala, nada te, como diz assim, vai te tirar do prumo, então profissionalmente, gente, algumas vezes na minha vida, eu tava aqui, e eu vim pra cá, porque eu quis promover essa mudança na minha vida, tava viagando uma grana lá nas cabeças, não, eu não quero mais isso aqui não, eu quero mudar de cidade, quero outra coisa, quero vida nova, e eu fui lá, esse reset, né, que fala começar do zero, foi umas tantas, eu sempre fui muito cigano, sabe? E é bom, porque a gente aprende muito sendo assim, né? Porque você sobe, não é que desça, porque quando tu sai de um lugar aqui, e vem pra cá, mas aqui tu já tem valores pré-definidos, pré-estabelecidos, quando tu vem pra cá, tu traz teus valores, aí é que tá a diferença, ande sempre com seus valores, porque você tá aqui, quando você baixa aqui o pêndulo, né, que eu tava falando do hermetismo, quando você vem pra cá, acontece alguma coisa muito drástica, muito forte na tua vida, mas tu já tem valores ali, enraizados em ti, e tu sabe onde é que tu quer ir, e quando tu tava aqui, às vezes, muitas vezes, a gente tem que tá muito atento a isso, às vezes eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas é o que eu quero pra minha vida? Pra onde isso aqui vai me levar? Então tem que ter clareza, gente, muitas vezes o quase pico ali do morro, não é pra ti, então você tem que ter grandeza e dignidade, pra descer um pouco a ladeira, e promover a mudança que tu quer pra tua vida, quando você vê que você tá muito mais alto, né, então o movimento é sempre de desapego, quando eu fiz o meu grande mergulho na floresta, minha, tipo assim, maior iniciação mesmo na minha vida, assim, dentro da minha espiritualidade, foi quando, oi Fran, chegou no finalzinho, né, foi quando eu fui pra floresta, gente, meu filho tinha dois meses de idade, quer desapego maior do que esse? Meu filho tinha dois meses de idade, o Ariel, né, que hoje já vai fazer doze, tinha dois meses de idade, dois meses de idade, então eu sou muito agradecido a Nicole também, porque sempre me apoiou e acreditou no meu movimento, então, este meu ato, essa minha atitude de ir pra floresta com meu filho com dois meses de idade, quando eu cheguei lá, eu não fui olhado como qualquer um, eu já fui olhado como uma pessoa diferenciada, porque um pai que faz isso, que é alguma coisa na vida, né, um homem, um ser humano que deixa um filho de dois meses de idade, e vai buscar uma, 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 uma graduação espiritual, uma elevação espiritual, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem foco, que tem meta, então muitas vezes voltando ao tema, a falta de capacidade de desapegar, é a falta de clareza, do que você quer para a sua vida, do que você quer para o teu futuro, do que você quer no teu coração, na tua caminhada, lembre, nós falamos hoje aqui, da importância de se meditar sobre os seus valores, meditar sobre o que tu quer na tua vida, sobre o que você quer que vibre no teu dia a dia, medita, medita sobre as tuas coisas boas da tua vida, sobre o que tu quer carregar de valores na tua vida, medita sobre as coisas não muito positivas, que estão no teu caminho, que estão em ti ainda, que você precisa melhorar, e aí é que está o salto quântico, e se desapegue, ande na vida livre, isso mesmo, movimentar sempre, ande na vida sempre em movimento, ao que tu objetiva, e sempre no autoestudo, no autoestudo, autoconhecimento vem de se autoestudar, de se autoconhecer, e de se auto melhorar, porque também só estudar e não fazer que nada aconteça, não quer dizer nada, conhecimento sem prática, não vale, a prática é que traz uma coisa profunda, que é o que me interessa, e é o que deve interessar a todo mundo, que é a sabedoria, saber viver, é saber fazer do tempo, utilizando ele, da melhor maneira possível, sendo amigo do tempo, e fazendo o seu tempo render, da melhor forma possível, assim você vai ser o melhor ser humano possível, tá bom? Beijo grande, muito obrigado aí, pela presença de todos, e tamo junto, e live se continua, amanhã com uma presença muito legal, de um neurocientista amigo nosso, que é o Paulo, e aí vamos ter uma sequência aí, de convidados e convidadas, depois vem a Nicole Passos, falar sobre, é mestra em aromaterapia, e doula, e consteladora, vamos bater um papo também, e depois domingo vai ter uma conversa com a Yuki, que trabalha com desenvolvimento humano, há muitos anos também, vai ter muita coisa boa para trocar, e vamos seguindo esse movimento, desse compartilhar tão bonito, tá? Beijo grande para vocês, você é a chave, boa vida sempre, tá? E aí